Olá, seja muito bem-vindo ao LolitaTV. Nesse vídeo eu vou experimentar com vocês a máscara para sobrancelhas da Vult. Realmente, hoje eu vou experimentar, gente, eu ainda não usei esse produto. A cor que eu recebi é a 02. Uma coisa, gente, eu vou falar o que tá escrito na embalagem e o que eu achei em alguns outros blogs na internet ou em lojas. No site da própria Vult não tem esse produto. O que eles têm é uma máscara para sobrancelhas modeladora que é transparente. Não é esse produto, esse produto tem cor. Então, ele é a cor 02 e é uma máscara para sobrancelhas. Ela promete preencher, definir, resistir à água e ter acabamento natural. A embalagem, como vocês podem ver, é pequena. Ela vem 2,5 gramas de produto e o preço sugerido pra ela é de R$19,90. Olha, o aplicador dela... Como vocês podem ver, tá bem melegado. Ele é pra ser aquele tipo escovinha. Como uma escovinha de sobrancelhas mesmo. Por a mão atrás, senão vocês não vão ver. Estão vendo que eles têm umas voltinhas? A intenção era eles parecerem com isso aqui. E a cor é a 02. Não sei quantas cores estão disponíveis, porque no site da própria marca não tem. Mas acredito que sejam duas cores mesmo. E vamos começar. Normalmente eu não uso só esse tipo de produto. Eu tenho um de uma outra marca, mas eu gosto de passar uma sombra ou de passar um... Tipo lápis, né? Aqueles giz pra sobrancelhas. Vamos experimentar. Ele não tem cheiro de nada. Viram que eu me sujei? Isso porque eu tô olhando no espelho, né? Imagina se ela não tivesse. Ela foi bem fácil de remover os borrados. Aqui, eu passei, passei. Mas se eu passasse mais, ele ia ficar muito carregado. Não ia ficar natural. E eu achei que ela cobriu, assim, as minhas falhas. Aqui eu tenho uma falha. Olha, se vocês verem, ela cobriu. Mas a sensação que eu tenho é que os pelos estão empastados. Não sei. Muito bem. Eu peguei uma escovinha aqui, ó. Minha escovinha. Vamos dar uma penteada nela. Porque o pincel sai com muito produto. Não sei se é o meu que tá com defeito. Ai, que linda. Não sei se é o meu que tá com algum defeito. Se ele é assim mesmo. Mas ele sai bastante produto. Então, na hora de você usar a escovinha do próprio aplicador, acaba sendo mais difícil. Vocês estão vendo? Que ele tá meio esquisito. Não sei o que dizer. E parece que a minha sobrancelha tá dura. Que eu passei alguma coisa e que tá tudo grudado aqui. Mesmo eu tendo penteado. Ai, que agonia. Parece... Olha aqui, ó. Tá vendo como ele tá duro? O pelo. Eu passei a mão e ele ficou preso pra baixo, ó. Vocês entenderam que eu quis dizer que tá empastado? Eu acho que se eu passar algum outro produto por baixo, um pó, alguma coisa assim, com ele consertar e passar esse por cima pra melhorar a fixação, vai ajudar. Então, é isso que eu vou fazer aqui nessa outra sobrancelha. Enquanto eu vou esperar essa secar, porque eu vou testar se realmente ele resiste à água. Então, eu fiz a outra sobrancelha com pó. Tá vendo como fica um aspecto meio estranho? Que eu tô falando que ela tá grudada? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá grudado? Vocês estão vendo? Olha como ele fica. Os pelos ficam num sentido natural e nessa aqui não fica. Por mais que eu tenha penteado e os pelos estão duros. Tão vendo como sai o pincel? Com muito produto. Eu não sei se é o meu que tá com um dosador ruim ou se... Não sei, não sei se tá acontecendo. Vamos lá. Tão com muito ainda. Olha o tanto de produto que tá saindo. Olha como estava e como está. Eu achei que nessa que eu passei o produto em pó antes, eu achei que ficou um aspecto mais natural, ficou um aspecto melhor. Os pelos não ficaram grudados, não ficou tudo espetado, melecado. Não tô com aquela sensação de que tá grudento. Essa aqui que secou, parece até que meu rosto tá duro. O que eu acho que realmente aconteceu? Nessa aqui, eu precisei usar menos produto, porque eu usei ela pra manter os pelos no lugar e pra dar uma melhorada na cor. Nessa, eu usei pra preencher as falhas. Então, eu usei muito mais produto. Então, eu acho que foi isso que não rolou. Então, eu acredito que se você usar, né, sempre aí com um pó, antes a Vult mesmo tem um dúo de sobrancelhas mara, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, que eu vejo muita gente falar bem, eu acredito que vocês vão conseguir usar essa máscara de um melhor jeito. Eu peguei aqui a minha bombinha e eu vou jogar água desse lado, porque desse tem o outro produto em pó que não promete ser a prova d'água, esse promete, a prova não, resistente. Não promete ser resistente à água, então eu vou passar só nesse. Ai, que medo. Olha, achei que resistiu dignamente, porque eu podia estar toda escorrida, toda melecada, toda marrom e não estou. Então, realmente está resistindo. Deixa eu passar a mão, ver se ele borra. Não borra, gente, está seco. Ó, passei a mão, mas saiu só... Me surpreendeu, de verdade. Eu achei que ele não ia aguentar, por conta dele ser assim, pastoso. Ela saiu do lugar, óbvio, mas não saiu a cor, ó. Estou esfregando. Não saiu, gostei bastante. Como vocês viram, ele realmente não escorreu e isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu não achei que ele fosse resistir à água. Eu achei que ele ia escorrer na primeira que eu desse e muito digno. Então, assim, eu gostei e não gostei. Para usar só ele sozinho, não rola. Para mim, não rolou, não deu. Mas para usar ele para fixar, ó, a sobrancelha está no lugar, está bonitinha, não está empastada, está com os pelinhos penteados. Então, eu gostei bastante. No lugar de usar, sei lá, uma máscara transparente, você pode usar esse produto, que eu achei que ele valeu muito para o lado de cá. E valeu mais ainda, porque ele não escorre. Conta aqui nos comentários se você já usou esse produto ou algum outro produto para as sobrancelhas da RUT. Não esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui que você já vai se inscrever. Me siga nas redes sociais. Lá eu estou sempre postando as novidades, estou sempre no Insta, fazendo stories. Vão lá me seguir e assista o vídeo das recomendações. Um beijo e até mais!